Bom galera, vamos trazendo aqui mais um vídeo dessa série de Red Dead Redemption 2 Então me chamo Carlos, tô trazendo essa série aqui no canal Carlos Augusto Gameplay RS Então a gente já tá aqui no mirante aqui de Horse's Choice E a gente precisa, a gente no vídeo anterior a gente explorou ali um pouco da cidade ali que é aqui do, quase aqui do lado de Valentine Estão seguindo em frente aqui galera Red Dead Redemption Vamos tomar uma sopa aqui então Beleza Vamos falar com Ossi aqui né Vamos ver o que ele tem, que missão que ele tem pra gente fazer Procurado por um ego ferido Um urso Um urso Oh meu Deus, mas você precisa que eu venha com você Claro, vamos lá Onde estamos indo exatamente? Um perto da Dakota River, pode levar um dia ou dois Eu poderia fazer com um descanso de este lugar Oh, eu também Há um pouco de semana, você precisa de alguma coisa? Não acho que eu tenho tudo que eu preciso Vamos lá Então você ainda não mudou a Bodicea? Não, eu me enganho, ela é uma coragem Essa é tudo bem, mas não tem a Bodicea Eu me enganho, eu me enganho para descanso de este grande chairo por um tempo Um urso Bastard Onde você achou ele? Um grande Bastard que descanso de descanso de descanso de descanso de descanso de descanso Ele estava no carro, então eu... Bem, você sabe como é Ossi Vamos levar ele para Valentine Ele está na caminho Um tipo de descanso Tem um negócio adequado lá Vamos descanso de descanso Você pode comprar um novo chairo Coloque seu chairo Vamos lá Ok Mas eu gosto desse chairo Tirar sela Colocar sela Vamos vender esse cavalo em Valentine, então Antes de atrás do urso, né? Ó, tem que montar nele, né? Carga do cavalo Chairo é o nome do cavalo Vamos voltar em alguns dias Depois eu compro um outro cavalo, então Vamos voltar lá para Valentine Isso se tornou um dia muito longo Sim, lembra? Mac foi louco E tentando matar a whole town E Davy foi Passado tão frio Nós deixamos ele lá Vimos lá no próximo E ele acordou E a copa começou de novo E a copa começou de novo E aí Ah, eu me amarei aqueles chairo A Jenny também. Ela tinha algum lugar, aquela garota. Deve ser muito difícil no Lenny. Você pode ver que ele era linda. Bem, Lenny e a Jenny nunca poderiam ter funcionado. Isso é como Arthur e Martha, ou Bill e Phil. Talvez você esteja bem. A gente se sente um pouco como a nossa sorte morreu com eles também. Nonsensão. Nós estaríamos tudo bem. Só precisamos de dinheiro para voltar nos nossos caminhos. Eu espero. Você encontrou uma maneira de descarar essas barras de cornavales ainda? Não ainda. Eles ainda estão muito quente. Precisa ser feito certo. Eu tenho alguns de linhas que estou procurando. Não deixe aquele grande bairro te dar o melhor, Arthur. Ele está tudo bem. Está bem. Vamos por outro caminho aqui, né? Então, se vocês estão gostando do vídeo aqui, se ficou até agora aqui, já deixa o like e se inscreva, galera. E ativa o sininho para ir para sair vídeo. De segunda a sexta-feira, às oito da noite. Leva o seu cavalo para o estábulo. Claro, conduzir, né? Eu vou te encontrar aqui em um pouco. Ative as ruas lá. E aí, como posso te ajudar? Estou no mercado para um novo cavalo, algo forte e rápido. Você está no lugar certo. Eu tenho algumas lindas no momento. E aí, e o que é esse aqui? Você quer vender? Eu vou te mostrar. Você tem papéis? Não, não papéis. Claro, isso vai afetar o que eu posso pagar. Mas, sua sorte está em. Eu tenho um cara que está procurando um caro de trabalho como esse há um tempo. Ele vai pagar um bom preço. Se não, eu sempre posso estabilá-los aqui para você. Aqui, olhe. Vendo o cavalo, eu deixo no estábulo. Morgan, 15 dólares. Velocidade, aceleração, controle. E esse aqui, holandês, 400 e quanta dólar. Informações. Montaria, Morgan, palomino, fêmea. Eu não tenho dinheiro, né? Vou comprar esse aqui, então. Inserir o nome. É uma fêmea? Vou botar... Qual o nome que eu posso botar? Fumaça. Serviço de equipamentos. Tudo bem, parceiro. Você tem um negócio. E um bom novo carro. Espero que sim. Bem, eu não vendi nada que bons animais. Você tem a minha palavra sobre isso. Aqui estão os seus documentos. Até, até os documentos. Apreciso. Tudo bem, você. Você tratou esse cara bem. Eu sei que ele vai olhar por você, bem. Vínculo do cavalo alcançado. Nível 1. Monte seu cavalo. Bom, com alguma boa cura, você deve ter que fazer algo disso. Com pênio atualizado. Com pênio atualizado. com a какая infinity de quadro. Beco. Preco. Com pênio ou o que ele vai trabalhar por você. Com pênio atualizado. Se inscreve. Com pênio atualizado. Com pênio atualizado. Com pênio atualizado. Com pênio atualizado. Com a pagar do cavalo. Cadê o cavalinho? Ah, tem mais coisa pra lá Cavalos Então eu tô com esse aqui Morgan Shady Eu teneci o Walker Ah, nós vamos atrás do urso, né? Como são as coisas com você e John? Tudo bem Não é hora que você deixe isso agora? Foi um ano, Hosea Ele nos derrotou por um ano Eu falo com ele muitas vezes Ele sabe que ele fez errado Ele só quer colocar ele atrás dele Eu tenho certeza que ele faz Réalos com esse filho é uma coisa Mas tem um cão Ele sabe isso Ele não é Trelawney Dutty e você praticamente criaram Eu sei Mas é feito Já foi por um tempo Ninguém mais poderia ter voltado Então fácil Depois de muito tempo E você sabe Talvez Mas por favor, não você Coloca isso para o teste Eu nunca iria Olha É por aqui o urso Não, o caminho, né? É por aqui o urso Ok, eu acho que nós precisamos ir até aqui Sim, eu lembro desse lugar Lagoa Monstone Lagoa Monstone Lagoa Monstone Vamos lá. Cadê os coelhos? Vamos lá. Por pra cá. Casse um coelho. Toma. Pegue o coelho. Consegui acertar no coelho de cima do cavalo, hein? Vá até o Ossia. Coelho de cauda negra. Vamos lá. Coelho de cauda. Vamos lá. Está tarde. Vamos lá. Claro. Então, você tem que ter um set-up. Barraca. Montar a barraca do equipamento. A fogueira, né? Vamos lá. Coelho aquele coelho, então. Eles são deliciosos em um fogo aberto. Vamos lá. 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 Estou cozinhando? Você quer alguma coisa? Não, estou bem. Não gosto de comer tão tarde. Ok, depois de tudo. Tudo bem. Bem... Nós devemos ter um restante. Eu quero estar na primeira luz para encontrar esse monstro. Ele deveria estar preocupado com esse drama. Vamos acordar amanhã às sete da manhã. Amanhecendo. Solzinho, hein? Você está pronto? Não, dê-me um minuto. Coffee? Claro. Então, qual é o seu plano? Bem... Vamos ver se nós podemos curtirá-los. Mas... Nós devemos ter um restante para desenhar-los. Os bens são como os bens, obviamente. Mas eles também têm uma espécie de sangue. Muitos bens são os bens. Mas eu prefiro procurar na terra. Mais perigoso. Mas... Nós vamos ter uma maior chance de ter um bom chão. E se ele for chão, nós podemos começar logo depois dele. Você pode misturar esse bens para mim enquanto eu acabo com isso. Os bens são bens. Eu vou misturar essa espécie quando você está pronto. Eu espero que você conheça o que você está falando. Eu cresci nas montanhas, Arthur. Eu estava praticamente vindo. Risca de predadores potente. Carne de peixe. E amora. Devemos. Devemos. Acho que tenho feito isso. Muito bem. Peguei e vamos sair. Desmontar o acampamento Montem seu cavalo Siga a ossia Como esse cavalo te tratando? Tanto bem Sabe, eu estava na área com a Bessie há anos atrás Sério? Eu não sabia disso Eu imagino que você ainda esquece ela Todos os dias Você também pensou em sair da vida? Nós fizemos brevemente Você não lembra? Eu acho que você ainda era jovem Não durou muito tempo Eu passei em volta Ela compreendeu Ela sabia o que eu era Eu me lembro que você não estava aqui por um tempo Mas as coisas ficam mais feitas A verdade é Não há nada de sair E ficar dentro É difícil Você sabe isso Mas a Bessie e eu conseguimos trabalhar Por que? Você pensou em sair? Eu? Não, claro que não Se o urso anda pescando Se o urso anda pescando Olha 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 Há alguns marcadores de palma aqui, José. Eles parecem muito grandes. Bom, vamos esperar que seja ele. Focar no rastro. Aqui está rastreando agora. Siga os rastros. Urso lendário. Lá. Mais um aqui. Peixe comido pela metade. Há mais uma. O urso está por aqui, né? Há mais alguma coisa na terra. Há mais alguma coisa aqui. Veja o passo. Parece realmente fresco. Acho que ele tem que estar perto. Vamos continuar. Vamos continuar. Parece que a trilha termina aqui. Temos perdido? Por agora. Um pouco de optimismo, Arthur. Bem... O que você acha? Eu acho que nós dividimos em cada look. Ou seja, ou... Podemos colocar baita aqui. Isso poderia funcionar? O que você acha? Usar isca. Usar isca. Usar isca. Usar isca. Ok, por mim. Vamos deixar a baga lá. Ah, esses boulders lá atrás parece um bom lugar para isso. Coloque a isca. Coloque a isca perto das pedras grandes. Ali, ó. Riscas predadores potente. Vai até as rochas. Cadê o meu rifle? Notou seu rifle? Espere o urso Notou seu rifle? Estou bem. Você está bem? Você parece nervoso. E você. Estou bem. Vamos só olhar para essa espécie. Claro. Nós apenas dissemos, José. Eu sei, mas precisamos fazer isso de certo. Eu tenho a mão aqui. Você tem o seu chão? Puta merda. Ah! Você está fazendo escondido, hein? Você está bem, velho? Claro que eu encontrei. Não há nada. Não há nada de tudo. Obrigado. Acho que. Foi divertido. Você sabe o que, Arthur Morgan? Eu sou um pouco velho e me engançoado para ser depois do maior jogo. Você pode ter isso. O que é? É um mapa. Um homem na barra me deu. Eu ganhei um mapa. É um prazer. Você salvou minha vida, Arthur. Eu acho que eu vou voltar ao campo para lutar minhas pernas. Você está vindo ou você vai atravessar esse monstro? Bem... Eu vou ficar aqui por um tempo. Ah... 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 Eu vou te ver em trás, Cap. Cap! Vamos levar essa carne aí, né? Procurado por um ego ferido. cenoura selvagem. Mas eu estou sem o rifle, né? Eu não estou com o rifle aqui. Tchau, um fumaça. Não, não. Assusta o cavalo. Vamos rastrear ele ali primeiro. Temos um caminho. Não parece perto. Não está longe agora. Lá o trem passando. Lá a ursa. Está ferido? Vai matar? Matamos o urso. Pegar chapéu. Conseguiu matar o urso. Ficou todo desaguentado. Pele de urso lendário. Vamos ver o compédio. Pode salvar chapéu de cabeça de urso lendário. Só isso. Peguei o urso para fazer um chapéu. Gordura animal. Vou levar para o cavalo. Posso levar ele todo? Só tenho que descartar alguma coisa. Vem cavalinho. Vamos levar para o acampamento. Vai com o cabelo. Vamos levar para o cavalo. Vamos levar para o cavalo. Amém.